Se você é fã de anime, você provavelmente já viu esse estereótipo por aí. O do herói de força de vontade inabalável, que dá tudo de si para chegar a um determinado objetivo. Pode ser impedir que o nosso planeta seja destruído por um alienígena. Pode ser salvar a deusa Atena, que está com uma flecha fincada no coração. Ou pode até ser uma coisa mais banal, como ganhar um torneio para se tornar um ninja qualificado. O motivo não importa muito. O que importa é que o nosso protagonista não mede esforços e sacrifica seu corpo, sua mente e até a sua dignidade para atingir o seu objetivo. Mas, ao contrário do que você vai ver normalmente, hoje eu decidi olhar de forma um pouco mais crítica em relação a isso. E como até mesmo uma coisa que pode ser considerada uma qualidade, muitas vezes acaba ferrando você muito mais do que você pensa. Querer algo com muita força é exaltado em discursos de coaches quânticos, mas também em animes, filmes e séries. É quase como se pairasse no ar essa mensagem de que se você quer alguma coisa e se tensiona ao máximo, aquele objetivo ali acaba ficando mais próximo de você. Bem, música é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu gosto de tocar com os amigos, eu gosto de trocar ideia com as pessoas que ouvem, eu gosto de sentar a bunda e ficar isolado por horas a fio até ter alguma coisa interessante. Eu curto cada parte do processo de formiga que é escrever uma música. Ao mesmo tempo, eu me considero alguém que entende relativamente bem do assunto. Ou seja, pra mim, não basta tocar, a coisa precisa ser muito séria. Tem que ser muito bom, tem que ser acima da média e, se possível, tem que ser tão bem executado ao ponto de não deixar qualquer dúvida sobre a qualidade final da coisa. E eu não preciso ir longe pra mostrar o quanto isso é insustentável. A minha formação teve várias lacunas. Eu nunca pude dedicar a minha vida inteira a isso, nunca tive estudo formal e, basicamente, eu aprendi tudo que sei como autodidata. Perfeição é o ideal totalmente fora do meu alcance. Além disso, nem tudo é uma competição e não tem exatamente como mensurar esse nível técnico. Cada um vai chegar a soluções diferentes dependendo do tipo de recurso que tem em mãos. Tudo bem, na verdade. Ao contrário do discurso vigente, querer tanto ser bom só foi me ferrando esse tempo todo. Eu fui sendo tomado pela expectativa e pela ansiedade e fui criando mecanismos cada vez mais sutis pra me auto-sabotar e nunca realmente me colocar à prova. Uma das maiores evidências disso é que eu demorei cerca de 10 anos pra poder lançar o meu primeiro EP. O tempo me trouxe uma outra perspectiva. Eu passei a avançar muito mais afrouxando a atenção, relaxando perante o que eu queria fazer, deixando as ideias respirarem e, principalmente, evitando me desgastar demais com prazos insanos e expectativas absurdas. Eu não diria que eu tive que aprender a querer menos, mas sim que eu tive que aprender a querer de uma forma mais saudável, com menos expectativas e ansiedade. Eu me considero alguém que tem muita energia no curto prazo. Eu costumo me empolgar e fazer certas coisas com muito ânimo, mas, por outro lado, eu perco a empolgação fácil e desisto. Então, quando eu pensava em fazer um disco, por exemplo, eu tirava uma semana de férias e me botava pra compor e produzir 24 horas por dia. No final, eu até podia ter alguma coisa escrita e gravada, mas eu te garanto que a qualidade era bem duvidosa e o cansaço era enorme. Logo, eu tenho uma lista enorme de projetos, cursos e hábitos que eu fui começando, mas que eu nunca concluí. Fora a quantidade imensa de balela que eu já devo ter prometido por aí e nunca cumprido. Foi preciso um certo processo que ainda está em andamento pra eu começar a não precisar mais desse estirão de energia inicial pra poder me propor a fazer as coisas. E se fosse pra elencar uma ideia que estava me consumindo e me desviando do meu foco, essa ideia seria a de que você precisa estar absolutamente empolgado e curtindo qualquer processo no qual você esteja inserido. Agora que eu já percorri um pouco do caminho, é fácil olhar pra isso e envelopar tudo numa narrativa bonita e fazer com que pareça até um pouco romântico. Mas o fato é que a maior parte desse processo de aprendizado e de produção e de criação é bastante tedioso, é bastante chato. Especialmente na hora de ter que lidar com as milhões de frustrações e limitações de ser um músico solitário, sem um monte das condições que a gente pode considerar o mundo ideal da produção musical. Diligência é essencial, nada vai ser perfeito e você vai ter que fazer o que der do jeito que der. E tudo bem, é melhor seguir em frente. Vivemos uma era na qual as pessoas falam bastante sobre o quanto você devia ser produtivo, o quanto você deveria ter mil projetos e sempre entregar ao máximo. Mas, no meu caso, a decisão que mais me fez andar com os meus projetos foi a de que eu faria uma só coisa por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Para as tarefas mais práticas, isso me fez sair do papel. Eu fiz um site, eu resolvi uma porção de burocracias de registro de música, eu atualizei documentos e eu até iniciei esse canal. Outra abordagem que eu segui quando eu cansei dessa e o trabalho começou a ficar mais subjetivo, foi de simplesmente trabalhar apenas duas horas por dia, uma hora por dia. Então eu colocava o cronômetro e quando acabava o tempo eu simplesmente parava. Hora de descansar, amanhã é outro dia. Assim eu fui avançando, principalmente na parte de lapidação de produção, de ouvir a opinião dos outros, de definir arranjos, esse tipo de coisa. Essas duas abordagens também me foram bastante úteis em outros momentos. Quando eu ia para a academia, por exemplo, eu focava em 15 minutos por dia, só para criar o hábito. Eu fiz 10 minutos de escrita por 30 dias, para justamente poder colocar o músculo da escrita para funcionar. Quando eu pego um livro para ler ou quando tem alguma coisa que eu preciso aprender, eu simplesmente sento por 10 minutos e faço aquilo. Eu leio ou eu treino por um determinado número de dias. Isso é bastante produtivo, porque mantém uma certa energia de você ainda continuar com vontade de fazer aquela coisa. É claro que um dia inteiro dedicado a um certo trabalho tem um mérito imbatível, mas nem sempre essa condição está presente, especialmente quando é um projeto paralelo, porque mil outras obrigações acabam entrando no meio do caminho. Por isso, esperar menos de um dia de trabalho e abrir espaço não só permite mais respiro, como também viabiliza lidar com imprevistos sem que a gente surte. Eu falo muito sobre a importância da disciplina, porque essa é a minha maior dificuldade. Eu dificilmente consigo fazer alguma coisa de maneira consistente, mas quando eu consigo, eu costumo cair em um outro extremo, o da rigidez. Steven Pressfield, o autor do livro A Guerra da Arte e Turning Pro, conta a história de um amigo dele que era treinador de cavalos de corrida. E ele fala que um cavalo é como a pessoa mais sensível que você conhece, porém 10 vezes mais. Por isso, ele treina seus cavalos como quem está brincando, e a justificativa que ele usa pode perfeitamente se aplicar aqui. Um cavalo que adora correr vence um cavalo que é obrigado todos os dias da semana, ele diz. É importante estar lá todos os dias, claro, mas também é importante lembrar do porquê que fazemos música e porquê que fazemos arte. Tem muito amor, tem muita diversão envolvidos. Mas se a gente tensiona até a exaustão, a gente acaba querendo ficar longe daquilo, e é essencial manter a chama acesa, pra gente poder voltar e querer aquilo de novo, de novo, de novo. E aí, curtiu o vídeo? Então lembra de assinar o canal e de ativar o sininho, que aí você não perde nada do que eu for lançando. E eu quero saber como é a sua experiência tentando tirar os seus projetos do papel. Você também tem dificuldade? Você também tem problema pra dar continuidade? Eu quero saber mais, me conta aí. Fala aí nos comentários que a gente continua. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho